Para a disputa de mais uma taça Libertadores da América, Flamengo e Atlético, os dois representantes brasileiros disputaram o primeiro jogo no Mineirão. O Atlético começou bem, dando trabalho ao goleiro Cantarelli. Aos 28 minutos, Eder acertou um tirambaço, marcando o primeiro gol. Com o placar adverso, o Flamengo foi todo à frente. Aqui, Vitor fez o mais difícil, mas errou na conclusão. Foram momentos de muita pressão do rubro negro carioca. No segundo tempo, num bom contra-ataque, Toninho Cerezo sofreu falta. Mais uma oportunidade para Eder exercitar sua potente perna esquerda. Na repetição, podemos ver que houve falha de Cantarelli. Festa no Mineirão. Enquanto o time carioca tentava diminuir a diferença, a torcida mineira comemorava a liberta da vitória. Mas, após uma esticada de Zico, Nunes marcou o gol que calou o estádio. Pobre torcedor mineiro. Desta vez, começou a comemorar cedo demais. O Atlético ainda tentou manter a vantagem. Porém, o Flá, com muita garra, foi à frente e conseguiu, nos últimos minutos, o gol de empate. Um gol de cabeça do zagueiro Marinho. Ao final, um resultado justo, que deixou o Flamengo e Atlético em igualdade de condições, na disputa desta Taça Libertadores da América. É da falta, leva vantagem Chiquinho. Vem por baixo o Andrade, insistiu Chiquinho. Ainda mais um lance, saiu de três. O cruzamento é bom, Renato não acha. Marquinho, grande momento, bateu direto para o gol. Passou perto de Zé Carlos. Então lá, vai o Galo. A chance é boa no contra-ataque. Edinho tentou a falta, Renato está livre pela esquerda, a enfiada de bola é para ele. Ele e Leandro. Leandro tenta a Tomalha à frente, bateu, Renato bate. E Andrade que vinha na cobertura. Aí o Flamengo vem com o Zico. Faz abertura, Bebeto, adiantou demais. Insiste no lance, capricha no cruzamento, o Zico meteu a cabeça. Gol! Zico! Zico, Zico, o seco número 10. Zico já olhou se alguém partiu. Renato partiu, partiu o lançamento. O Bandeira diz que a posição é legal. Renato vai no lance, Bebeto na área. A enfiada para ele. Batista falha, Bebeto olha a chance, bateu, ela vai passando. Gol! Do Flamengo! Bebeto, número 9. Aos 31 e 20 deste primeiro tempo, olha o replay para você. Renato cruza, Batista pisou na bola. Bebeto deu sorte e chutou, bateu no Batista. Matou João Leite. Goleiro de um lado, bola do outro. Torcedor invade o campo, agride o jogador do Flamengo. Muita gente em campo, só não tem policiamento. Andrade tira, Bebeto domina, Zico abre. Uma entrada maldosa de Paulo Roberto em vermelho, vai ser expulso. Não tenho a menor dúvida, o que o Zico tem a ver com o placar, veja o replay. Com o placar, com a revolta da torcida e dos jogadores. O Flamengo tenta um ataque no início do segundo tempo. Zico, enfiou para Bebeto, botou na boa. Lá vai Bebeto, fez a pinta. Entrou na área, chance Bebeto. Demora, Renato chega. Antes dele o corte, ainda Renato. Ailton pede, ele tenta por cobertura. João Leite pega. O Renato com a bola. Por baixo, cruzamento, Bebeto tem a chance. João Leite, ele tinha que bater de primeira. Zico parte lá pela esquerda. Renato já aparece no meio. Zico faz a pinta. Grande lance. Olha o cruzamento, a chance. Ailton bateu. Para fora. O Atlético, Renato, mergulhou na área. Pênalti. 15 minutos. Partiu Chiquinho. Bateu. Gol. O Atlético. Chiquinho, número 4. Chiquinho. Leonardo. Sérgio Araújo. Bota a velocidade. Bateu. Gol. Gol. Sérgio Araújo. Aos 19 minutos do segundo tempo. Aí, Luizinho. Parte de frente para o gol. Enfiou para Renato. Olha a chance. Bateu. Zé Carlos pega. O Atlético transa a bola no meio campo. Flamengo se segura. Renato vai partir com ela. Vai tentar uma última força. Foi na vontade, Renato. Voltou na frente. Ele e o goleiro. Fez a finta. Ainda Renato. Vai bater. Gol. Renato para o Flamengo. Saiu de Júnior. Olha a sobra. Está valendo. Atenção. Olha o perigo. Pode ser. Bateu para dentro. Gol. Ronaldo. Faz um a zero no Minerão. Júnior Baiano chegou ali perto. Passou. Deixou o Rogério. A bomba. Bateu. Gol. Laço. Olha no replay por trás. Aí ele perdeu a velocidade. Perdeu a bola no passe errado. Boiadeiro. Para mim estava impedido. Bandeira disse que não. Ronaldo. Atenção. No meio. Bateu. Gol. do Cruzeiro. Macedo. Marcou o impedimento. O bandeira amarela com muito atraso. Marcelinho resolveu também confirmar o impedimento. Magno. Dividiu com o Célio Lúcio. Olha a vantagem. Olha o Flamengo. Casagrande no meio. Atrás. Marcelinho de primeira. Gol. Do Flamengo. Marcelinho. Romário marcado em cima. Romário sem espaço. Para andar. O Cruzeiro apostou que o melhor ataque seria a defesa. Não deixar o Flamengo jogar. Mas no primeiro tempo, de tão recuado, de tão amedrontado, o Cruzeiro passou por maus momentos. Mas o gol não saiu. E no segundo tempo, o Cruzeiro fez jus ao show da torcida. Belete e Roger travaram um duelo à parte. Campo molhado. Bola escorregando. Belete tentou de todas as formas. Mas parou nas defesas espetaculares de Roger. O 0 a 0 era um resultado que já parecia justo para todo mundo se conformar. Menos para Romário. Na única bola em que conseguiu se livrar de Ademir no segundo tempo, Romário ajeitou. E Sávio, num chute colocado, perfeito, não perdoou. 44 minutos. Flamengo 1 a 0. Sem crise. De volta aos tempos de reinado da dupla Sávio e Romário. Com a festa na arquibancada, o Mineirão voltou a tremer. Repare como a estrutura balançou. A primeira chance foi do Flamengo. Dida não segurou o chute de Marquinhos. Romário não aproveitou o rebote. Nonato deu uma bomba de fora da área e Paulo César Borges mandou para escanteio. Sávio passou por Ademir, chutou fraco e Dida defendeu. Roberto Gaúcho cruzou da esquerda. Marcelo tocou de cabeça e Paulinho não alcançou. Lira bateu escanteio. O zagueiro Ronaldão foi lá em cima e desviou de cabeça. Flamengo 1, Cruzeiro 0. Lá teve prejuízo. Sávio foi expulso e Romário saiu machucado. Por causa desta derrota para o Flamengo, o técnico Enio Andrade caiu. Jair Pereira é o novo... Sebastião Rocha é o último a entrar. No seu último dia de trabalho no comando do Flamengo. E na despedida, o gol de Lúcio é o aviso prévio de um show da equipe rubro-negra contra o Atlético Mineiro. Depois, novamente, uma boa jogada de Lúcio para a cabeçada de Maurinho. Flamengo 2 a 0. É, tá aí. Essa equipe que a gente tem que acreditar. É uma equipe de garotos, né? Que a gente sabia que ia ter algumas alternâncias. E em outros momentos, ia aparecer um futebol como eles estão jogando hoje. No segundo tempo, Sávio marca o terceiro num belo chute. E Lúcio completa a goleada com toque de categoria por cima de Paulo César. O Atlético ainda desconta com Almir e Valdir. Mas é tarde. Flamengo 4 a 2. A goleada só não é a maior porque o juiz Antônio Pereira da Silva deixa de marcar dois pênaltis para o time carioca. Há 10 anos que o Flamengo não vencia o Atlético no Mineirão. Para o técnico Sebastião Rocha, a goleada foi a melhor resposta que ele poderia ter dado à diretoria rubro-negra. A cultura do futebol brasileiro está aí um exemplo hoje. Ela tem que ser mudada. No final, restou ao treinador o carinho dos jogadores, da torcida e as lágrimas. No chute de Ricardinho, Júlio César mostra que com ele, Zagallo pode contar para escapar da perigosa zona de rebaixamento. O cruzeiro precisa vencer e para evitar o pior, conta com o ato heróico de Sérgio Manuel na hora certa. Mas essa é a especialidade de Júlio César. Ele dá um show. Como todo bom goleiro, mostra que tem sorte também. Essa dedicação é o que a torcida quer do time de Zagallo. Repare no toque de Petkovic para Roma. Impecável. Flamengo, 1 a 0. Na última tentativa, Sérgio Manuel encontra o inspirado Júlio César. O goleiro se emociona com o reconhecimento da torcida. Júlio César! Júlio César! Júlio César! Júlio César! E chora. A cobrança é muito grande e... É um incômodo, você não dorme. Né, e... Não dá, é uma coisa que só quem está aqui dentro, quem consegue explicar. Júlio César! Júlio César! Júlio César! Júlio César! Marques, levou para o pé esquerdo. E o Ronildo livre, jogou para ele. O Aston pedindo, Paulinho também, vem o cruzamento. O voto foi do Flávio, está jogando com o Fábio Baiano. Aí são quatro marcadores do Atlético, quatro atacantes do Flamengo. Veja o Fábio Baiano. Iranildo passou pela direita. Jogada é para ele. Liedson e Zecaros pelo comando, devolveu no Fábio Baiano. De novo o Miranildo no comando para o Zecaros. Bateu, defendeu o goleiro, voltou a Zecaros e Edson! GOOOOOOOL!!! Do Flamengo! Liedson, número 9! O contra-ataque do Flamengo foi rapidíssimo. Quatro atacantes contra quatro defensores. Primeiro Zecaros de uma defesa espetacular do Eduardo. Na volta de Zecaros para Liedson, que de cabeça mandou para o fundo da rede. Quatro minutos do segundo tempo. De novo, que defesa do Eduardo. E agora a percepção do Zecaros. Jogou para trás. E o Liedson, como gosta o Dario Maravilha, fez o queixo no ombro. E mandou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar no Mineirão. Quinta-feira. É o primeiro escanteio do Flamengo no jogo contra dez do Atlético Mineiro. Vai lá o Iranildo para fazer a cobrança. O zagueiro Flávio vai lá para a área para tentar a cabeçada. A Thilson. O Felipe Melo também. Vem o levantamento. A bola vai sobrar com o Zecaros. Bateu! Gol do Flamengo! Zecaros, número 11! Marca o segundo do Flamengo. No primeiro escanteio para o Rubro Negro no jogo. A defesa do Atlético ficou procurando. Tem o levantamento do Iranildo. A bola sobra para o Zecaros, que pega de primeira. No cantinho. O Eduardo se esforça, mas não chega a tempo. Zecaros, número 11. Quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez para você. Chove forte, Belo Horizonte. E o Zecaros aproveitou para fazer o segundo. Dois para o Flamengo. Zero para o Atlético. E a bola é desfiada pelo defensor do Atlético. Perde pênalti para o Paraná. Continua Corinthians 0, Paraná 1. Aqui o Atlético apertando. Aí o Zecaros. Liedson vai passar o Fábio Baiano pela direita. Já fica com ela. Vai para cima do Gutierrez. Deu o drible da meia lua no Gutierrez. Liedson pedindo. Fábio Baiano preparou para o Liedson. Bateu, defendeu. Liedson emendou. Gol do Flamengo. Liedson número 9. Um contra-ataque espetacular do Flamengo. Fábio Baiano. Olha só. O drible da meia lua no Elcio. Faz a jogada para o meio da área com o Liedson. Liedson de novo defendendo. Vai para a sobra. Liedson de pé direito. De novo o lance do Fábio Baiano. Olha o Elcio desesperado. Com velocidade. Aos 17 minutos o Flamengo faz o terceiro. Aí foi a vez do Gutierrez. O passe é preciso. E o Liedson faz o segundo gol dele no jogo. O próximo do Liedson no Campeonato Brasileiro. 3 a 0 o Flamengo. E o Pet na cobrança do escanteio. Fechadinho. Gol do Flamengo. O Pet com o vinte. De escanteio. Gol olímpico do Pet. O quarto com a camisa do Flamengo. O segundo neste campeonato brasileiro. E a bolinha anuncia. Tem gol acontecendo no domingo. E a bola para o Adriano. Subiu para fazer o corte Benítez. Zé Roberto. Vem pela diagonal. Tentou o toque. Linda a bola para o Maldonado. Limpou. Bateu. Gol do Flamengo. Maldonado. Gol do Flamengo. Ressaneu de Zé Roberto. Uma finta desconcertante. O chute no contrapé do Carine. Olha o Maldonado. Ameaçou. Limpou a jogada. O chinelo pega de pé direito para fazer o primeiro dele com a camisa rubro-negra. Ele que jogou no Cruzeiro. Conhece bem o Mineirão. E aos trinta e nove ele faz dois para o Flamengo. Mais atrás o Werley. Devolve na esquerda com o Ricardinho. É o homem que pensa o jogo do Galo. Aí vem o Ricardinho. Evandro. Aí com velocidade. Pela esquerda. Tocou no Feltri. Ele pode fazer o levantamento. Vários jogadores do Galo na boca do gol. A bola tocou no Willians. Voltou no Feltri. Levantou. Olha o desvio. Açãs do gol. Gol. O de Ricardinho para o Galo. Vários jogadores do Atlético continuaram na grande área depois do escanteio. Tiago Feltri levantou. Evandro desviou. E... Ricardinho diminui para o Atlético ao cinco do segundo tempo. Vai subir o Adriano. Dominou o Imperador. Passou o Fierro, mas ele trabalhou com o Léo Moura. Fierro continua na ponta direita. Vem o Leonardo Moura. Rola para o Fierro. Fierro domina. Adriano levantou o braço pedindo. Levantou para o Adriano. Gol. Do Flamengo. E não mora para o Fierro. Daí para o Imperador. Décimo oitavo de Adriano no Campeonato Brasileiro. O terceiro do Flamengo. Que faz três a um sobre o Galo. dentro de um Mineirão lotado e enlouquecido pela torcida do Clube Atlético Mineiro. , com o treino do Flamengo. Tirando. Fierro. Livre. Abre! Abre! Vem o cavalo... Abre! Mais atrás fica o Ayrton e também o Renato. Renato para o David. Ele protege, leva para o pé direito, bateu sobre o gol do Cruzeiro. Daí o Montijo, adiantando para o Gilberto. Aí o experiente lateral vai para o fundo, fez o cruzamento, o Ronaldo Agerin cortou. Na verdade, lascou ali o Renato Abreu, chega atirando. Aí a bola volta com o Diego Renan, se manda. Vai tentar um chute dali o Diego Renan. Sobrou no Alisson, dominou, tentou fazer o giro. Leonardo Moura. São jogadores que têm recursos, de repente pode sair uma cobrança direta. Olha o Thiago Neves, levantou, a bola passou, David e o Fábio defendeu. Diego Renan. No meio, para o Gilberto, caiu, Ayrton também, a bola ficou com o Diego Renan, de esquerda. Lobo, a gente se liga em você. Faz o levantamento na ponta dele, dá para o Diego Renan. Joaquim de calcangada para o Montijo, botou na frente do Renato Abreu. Reis está pedindo, direto! Felipe joga para o escanteio. Certamente ele foi cruzar essa bola, né? Ou não, Júnior? É, eu não sei. Botinelli se movimentando, o David do lado esquerdo já passou para receber. Ronaldinho está pelo centro. Leal Moura na direita, ele levantou para o Thiago Neves, condição legal! Thiago Neves! O Paulo César está marcando o toque do Thiago Neves, ele não marcou impedimento não. Veja que o bandeirinha está certíssimo, né, vai? Perfeito, está lá na linha de fundo, lá atrás, na linha lateral, melhor dizendo. Vamos ver agora, vamos ver se é. Olha, eu não daria assim a infração não, ele tocou no ombro, não foi com o braço. O Paulo chega agora na jogada. Os dois batem muito bem. Autorizado o Flamengo. Renato Abreu, soltou a cair, o Nata Fábio! Bola voltou o Leal Moura, tentou o levantamento, acabou lascando na hora do cruzamento. Chega Leonardo Moura, domina com estilo, Reis vem na marcação. Leal Moura protege. De pé direito, bota em profundidade essa bola para o Thiago Neves. Thiago Neves está marcado em cima pelo Naldo. Entregou para o Ronaldinho. Ronaldinho protegeu, tirou, rolou para o David, a chance, bateu! Gol! Gol do Flamengo! E é de David, número nove! E é de David, número nove! Uma pintura de jogada que começou com o Leonardo Moura. E terminou na bola rolada de Ronaldinho para David. Com enorme categoria e frieza. Na saída do Flamengo ele mandou para estufar a rede do Cruzeiro aos 46 minutos. E abrir o placar na Arena do Jacaré. David, sexto dele no Campeonato Brasileiro. Que beleza a jogada que começou com o Leonardo Moura. Que categoria do Léo. Por que ter rifado a bola? Intencional? Mas só de um detalhe, ele teria que virar o pescoço para ver onde viria a bola para ter o toque intencional. Para mim, a bola bate. Olha o Reis, Reit, levou o Reis. Perigoso, bateu o Reis. Felipe caiu para fazer a defesa. E o Figueirense venceu o Botafogo por 2 a 0. Everton vai para o fundo. Leonardo Moura ficou. Que lance do Everton, mais um drible. Chegou na cobertura, rasgando o Ayrton e tirando. Ficar nessa situação, e tirar o jogador é uma decisão simplista. Ronaldinho Gaúcho recebeu do Bottinelli. Ronaldinho pedalou. Tentou o drible em cima do Diego Renan. Ficou com a bola. Bottinelli está pedindo. Ronaldinho levantou. Tiago Neves passou da bola o Tiago Neves. O Fabrício estava marcando, ele tentou, foi a bicicleta. Atenção. Ronaldinho tocou na barreira, voltou no Tiago Neves de direita. Soprou no David e está impedido. Direita do Tiago Neves não é a boa. E a cobrança do Ronaldinho acabou ficando na barreira. Para você ver mais uma vez, a barreira saltou. A barreira vai saltar sempre, né? Porque é muito mais difícil. Com a bola da posição que estava a bola, ela é quase que obrigada. Tentou para o Tiago Neves. Diego Renan. O Cruzeiro cresce no jogo. Ortigosa está pelo meio. Diego Renan está voltando hoje ao time. Tentou o chute. A bola sobrou com o Ortigosa. Ortigosa tentou fazer o giro. Dominou. Serviu ao Montijo. Montijo tem o próprio Ortigosa. Tentou o drible. Ganhou do Junior César. Bateu cruzado. Leonardo Moura chega rasgando. Tira dali. Entregando para o Tiago Neves. Devolve no Bottinelli. Passou o Fiego. Linda a bola para o Fiego. Fiego dominou. Bateu. Na trave. Na outra trave. Veja que a posição é boa. Ele vai olhar para o lado para ver se vai passar. Quer ver? Olha lá. Olhou para o Tiago Neves que ficou em posição legal. Numa trave. Na outra também. 25 de jogo. Agora é a pressão do Cruzeiro. Partiu o Montijo. Direto. Trave. A bola bateu na trave. Pois é. Os jogadores do Cruzeiro se dirigiram lá para os canteios. Mas olha. O Felipe saltou e a bola bateu só na trave. Globo. A gente se liga em você. Imediata bola cobrada do Renato para o Tiago Neves. Olha o Tiago Neves. Está valendo. Mateu o Tiago. E vem cobrança de escanteio. Montijo fez o levantamento. Subiu a gelinha. A bola ficou com o Fabrício. Vai bater dali o Fabrício. Sobrou com o Muralha. Não tem goleiro. Aí Muralha. É. 18 anos. É isso, né? Vai terminar. Apita Paulo César Oliveira. E aí E aí Obrigado.